A produção nas indústrias em Mato Grosso do Sul se mantém estável. A produção industrial de Mato Grosso do Sul se manteve estável ou em crescimento em outubro, de acordo com a sondagem industrial realizada pelo radar industrial da Fiemes com 77 empresas. Foram entrevistados segmentos de produtos alimentícios, metal, têxteis, material plástico, confecção, produtos minerais não metálicos, extração de minerais não metálicos, biocombustíveis, químicos, produtos de borracha, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, além de empresas no segmento de máquinas e equipamentos, bem como de bebidas, calçados, produtos de madeira, metalurgia, couros, produtos de limpeza, produtos farmaquímicos, entre outros. Em Três Lagoas, por exemplo, a indústria foi o setor que mais gerou empregos no acumulado deste ano. Nos sete primeiros meses deste ano, por exemplo, a indústria gerou 1.299 novos empregos na cidade. O coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiemes, Ezequiel Rezende, explicou que, em relação às expectativas para os próximos seis meses, todos os indicadores avaliados seguem positivos, ou seja, os empresários industriais de Mato Grosso do Sul esperam crescimento da demanda por seus produtos, aumento das contratações e exportações. A sondagem industrial realizada pela Fiemes entre os dias 3 e 12 de novembro apontou que mais da metade das empresas reportou estabilidade na produção no mês de outubro, quando comparado com o mês de setembro. Nesse mesmo levantamento, 18% das empresas disseram que houve crescimento nessa mesma comparação. Em relação à utilização da capacidade instalada, esse índice ficou em 75%, o mesmo resultado obtido em outubro do ano passado, e que, na avaliação de mais de 70% dos empresários respondentes, é um índice que ficou igual ou acima do usual para este mês. Em relação às expectativas, os resultados permanecem positivos para os próximos seis meses, com os empresários projetando maiores vendas, contratações e maiores exportações. Isso também se refletiu no índice de intenção de investimento, com mais de 70% dos empresários industriais de Mato Grosso do Sul apontando que devem realizar algum tipo de investimento nos próximos seis meses. Em relação à confiança, chama a atenção a avaliação que os empresários fizeram do desempenho da sua empresa, apontando que as condições atuais são melhores quando comparadas com seis meses anteriores e projetando que nos próximos seis meses esse desempenho será ainda melhor. Houve também uma pergunta quanto à normalização na oferta de insumos e matérias-primas, e 55% dos empresários disseram que essa normalização, tanto na oferta quanto no preço, deve ocorrer ao longo de todo o próximo ano. Então, até o final de 2022, a gente acredita que esse desempenho relacionado à maior oferta de insumos, matérias-primas e preços deve se estabilizar ou pelo menos voltar ao que era mais próximo do que é considerado normal pelos empresários. Legenda por Sônia Ruberti